Você já imaginou pagar apenas R$ 70,00 numa consulta médica e contar com atendimento rápido e de qualidade? Pois fique sabendo que aqui na nossa clínica isso é possível. E só aqui você terá à sua disposição médicos das mais diversas especialidades, como clínico geral, cardiologista, ginecologista, oftalmologista, pediatra, entre outros. E o preço é acessível. R$ 70,00 a consulta médica. Agora, precisou fazer algum exame clínico? Pode procurar a nossa clínica. Está com algum problema nos dentes e quer cuidar do seu sorriso? Pode vir para cá e conhecer a clínica odontológica da nossa clínica. E parcegue seu tratamento em até 10 vezes no cartão. Está esperando o quê? Conheça agora mesmo a nossa clínica. Fica aqui na Euclides Miragaia 438, bem no centro de São José dos Campos. Ligue agora mesmo, 3302-1025 e agende sua consulta. Nossa clínica. Saúde ao alcance de todos.